Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu por aqui mais uma vez para mais uma resenha aqui no canal E neste vídeo eu vou te ensinar a fazer uma manteiga maravilhosa Que deixa os cabelos muito macios, tá? E ajuda a ficar o cabelo a crescer, porque o cabelo não vai ficar quebrando E as pontas do seu cabelo vai agradecer, tá? Então, fica nesse vídeo Ah, eu só não coloquei no vídeo o que você tem que colocar, tá? A massa, se você quiser Você pode colocar 3 a 4 gotas de óleo essencial nessa receita Eu não vou falar, mas eu estou falando aqui Você bota de 3 a 4 gotas de óleo essencial De lavanda, de hortelã, tá? De um óleo essencial que tem um cheirinho bom, tá bom? Então você vai colocar o óleo essencial Porque essência não é uma boa coisa Então você vai botar óleo essencial Você vai escolher o da sua preferência e vai colocar, tá? Então siga aí pro vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar Ah, o fator encolhimento vai ficar longe do seu cabelo Então eu tranço meu cabelo Coloco essa manteiga e o cabelo fica assim, ó Arrumado, tá bom? Então vai pro vídeo que você vai gostar Tchau Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu por aqui mais uma vez Para mais uma resenha aqui no canal Para mais um tutorial aqui, tá? E nesse vídeo eu vou te ensinar A fazer uma manteiga maravilhosa Que ajuda a tirar o fator encolhimento de cabelo escacheado Tira enquanto está, né? No cabelo, gente E também tira os nós que ficam na ponta Porque vai ficar muito hidratado, muito macio Fica muito nutrido E fica simplesmente fantástico, tá? Siga com o vídeo que eu vou te ensinar agora, tá bom? Olha só Manteiga vegetal de muru-muru Desculpa aí Tô focando aqui, tá? Manteiga vegetal de muru-muru 3 a 4 colheres de sopa Manteiga vegetal de carité 3 a 4 colheres de sopa Coloca tudo em banho-maria para derreter, tá? Quando derreter as manteigas Você coloca 50 a 100 ml de óleo vegetal de abacate 50 a 100 ml de amêndoas doces Depois que as manteigas derreteram, tá bom? Feito isso Você mistura e deixa na geladeira Quando você vai deixar na geladeira Fica nessa consistência, tá? Olha aqui Olha como fica, gente, ó Tá vendo? É claro que quando ela estiver derretida Que você misturar os óleos Você vai colocar meia ampola de adeforte Porque adeforte é vitamina A, D e E Então você coloca meia ampola de adeforte Ou você pode colocar ela inteira Fica ao seu critério, tá? Depois que você bater bastante Bateu, ele vai ficar homogêneo Ele vai crescer Parecendo um ovo Quando bate, ele cresce, né? Depois que você bateu bastante Aí você pode colocar Em uma vasilha separada Com uma colher da hidratação Que você escolher E vai ficar assim, ó Uma manteiga Já pronta pra você usar no seu cabelo Como é que você vai usar essa manteiga? Você vai lavar seus cabelos normalmente Fazer todo o cronograma E depois que você fizer tudo no seu cabelo Você vai aplicar pra hidratar Coloca um saco E deixa agir De 10 a 20 até 30 minutos Aí depois você vai enxágua E finaliza como de costume Ou você vai finalizar Com creme de pentear Ou você vai finalizar Com escova e prancha E o cabelo vai ficar Super brilhoso Super brilhoso Além do que vai ficar Fortalecido Porque tudo isso aí é natural, gente Tá? Então se você Não é inscrito no canal Se inscreva Curta com a mente Compartilhe Que eu vou te dizer, viu? Você vai gostar De todas as dicas Que eu tenho aqui Pra te dar, tá? Então Gente, essa manteiga É uma maravilha, tá? Eu não tenho palavra Pra descrever Como o cabelo Fica macio, tá bom? Faça que vocês vão gostar A mão da gente também Pode ser usada Essa manteiga na mão Pode ser usada Essa manteiga No cotovelo No joelho No calcanhar A pele ficar muito macia Tá? Até porque Tudo que eu te apresentei aqui É natural Tem a vitamina com A, D e E Que é somente um suporte a mais Mas eles purinho aí Dá o resultado E depois que ela tá assim Endurecida Depois que você derreteu As manteigas com os óleos E você também colocou A de forte Aí você vai querer Vai obter aquele mixer de mão Tá? Ou então a batedeira pequena E você vai bater Bater, bater Bater Até ela ficar bem homogênea E à medida que você vai batendo Ela vai ficando branquinha Gente, vai ficando branquinha Aí depois você coloca no pote Tá bom? E aí o que você vai fazer? Você pode misturar No creme de pentear Você pode misturar Na hidratação E quando você fizer isso Você vai lavar o cabelo Todo direitinho E na hora da hidratação Você passa Aquela quantidade de creme Com aquela quantidade De manteiga que você botou E a quantidade É esta colher aqui Tá? Porque isso aqui É muito concentrado A gente pensa Que essa quantidade aqui É pouca Mas não é não Essa quantidade é suficiente Para você fazer Muitas hidratações Muitas nutrições Do seu cabelo Gente É uma coisa fantástica As manteigas Que tem aí Tá? Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Que você não entendeu Pergunta aí pra mim Tá? E corre pro abraço Porque o seu cabelo Vai agradecer Tá bom? Fator encolhimento Enquanto tiver a manteiga No seu cabelo Vai ficar longe E o brilho que dá Você não tem noção Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Qualquer coisa Comenta aí embaixo Que eu vou responder Com todo prazer pra você Tá? Beijos Tchau Deus te abençoe Desculpa aí a atrapalhação Beijos Deus te abençoe Tchau 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 Tchau